E aí, seus netos, beleza? Hoje nós temos aqui pra mais um episódio de Vice-Signal Monsters. Olha só, eu queria dar uma passadinha aqui no nosso coliseu da canção pra gente poder dar umas lutas. Que faz tempo em que a gente não batalha, galera. Tá, necessário três. Ah, eu preciso de um monstro de dois elementos. Calma aí, deixa eu pegar um monstro de dois elementos. Opa, a gente tem a pompom pra colocar. Deixa eu ver se dá pra comprar pra um pouco dinheiro. Tá, custa 35 diamantes. É melhor a gente ir lá na ilha em que ela vai tá aqui na ilha do frio e teletransportar ela lá pra nossa ilha do coliseu da canção. Eu tô com muita saudade de poder jogar no coliseu da canção, galera. Faz tempo que a gente não joga lá. Então é isso que eu vou fazer, olha só. Ai, peraí, eu já tava com nível suficiente. E pronto, passei ele pra lá. Vamos ir lá pro coliseu da canção, acelerar esse tempo aqui. Ótimo. Agora, bora colocar ele aqui e vamos dar upgrade pra tá pelo menos no nível 5. Pronto, gente. Nível 5 já nós podemos ir pra batalha. Olha só, missões. E aqui, três é uma multidão. Aqui estão os meus monstros que eu vou utilizar. E vamos dar o nosso máximo pra poder ganhar. Ó, nele deixa eu ver se a gente tem um ataque de efeito, tá? Não temos nenhum ataque de efeito no mamutinho. Vamos usar o refrão fio mesmo. Tiramos muito dano já. Ele vai usar a berra de neve. Vamos afrontar que ele ainda tá com muita vida. Vamos usar um outro refrão frio e vamos deixar o próximo dar um hit nele. Nossa, esse ataque é forte. Beleza, vamos usar esse treinado de língua. Agora vamos usar o treinado de língua novamente. Agora esse vai ser o último hit que ele vai levar. Ótimo. Vamos mudar pro arbusto e vamos usar qualquer um. Vai ser esse aterramento glótico. Agora vai aparecer o Bokarra. E pra derrotar o Bokarra, se eu não me engano, o arbusto tem um ataque forte. Não, ele não tem. Tá, esse daqui tem. Ótimo. Caraca, os monstrinhos aqui, eles fazem uma música que eu curto muito. É muito divertidinho eles cantando. Boa, gente. Ganhamos a primeira fase. Ó, vamos pra próxima. Nessa aqui tem um mamutinho que tem skin. Opa, aqui dá pra usar o refrão frio, que é um ataque de efeito contra o nosso cabeça dura. E, nossa, já acabamos com ele. Rápido. Nossa, olha isso. Nunca vi esse ataque do mamutinho. Ó, vamos usar o refrão frio contra o mamutinho. Aí, ó. Ainda bem que ele dá pouco dano em nosso Bokarra. Ah, nossa. Faltou 17 vidas pra derrotar ele. Pronto, o mamutinho derrotado. Agora só falta o Baquetador. Se eu não me engano, o Baquetador é fortinho, né? Nossa, um ataque fraco dele deu tudo isso de dano. Ô, gente. A diferença na minha conta do Facebook pra minha conta da Steam é que aqui na minha conta da Steam eu sou muito mais fraco nas canções aqui de luta. E lá eu sou muito forte. Porém, aqui na conta da Steam eu sou muito mais avançado do que lá. Nossa, ele morreu. Tá, vamos usar o Bokarra pra dar o último hit. Tchau, tchau, Baquetador. Nossa, agora tem um cabeçador com sapatinho, galera. Olha só, vamos derrotar ele. Vamos usar a churrada de florzinhas no dele enroscado. Nossa, acabamos com ele em um hit. Ah, esse daqui. O cabeçador, a gente vai acabar ele com um hit também, usando o nosso Bokarra. Olha o belo sapato, eu gostei desse ataque extra que ele tem. Tá, ele usou um ataque forte contra mim. Eu vou usar o meu refrão frio contra ele. Agora só falta um ataque e ele já era. Então, deixa o Bokarra morrer. Aí, ó. Pronto, a churrada de florzinhas e ele já era. Boa, galera. Falta só mais um nível pra gente completar essa missão aqui. Vixe, nesse daqui tem o T-Rox. Talvez dê ruim pra gente nesse daqui, viu? Ó, tem o Baquetador e o T-Rox. Dois muito fortes. Refrão frio, a gente já vai acabar com o Baquetador. Depois vai vir o dedo enroscado. Nossa, esse daí tá forte. Vamos pegar um aqui. Aí, ó. Pode ser você. Vai acabar com o dedo enroscado já. Nossa, não acabou com o dedo enroscado? Vixe. Tá, vamos acabar com ele usando o arbusto. Daí o arbusto vai levar o primeiro dano. E ele tá com um pouquinho mais de vida do que o nosso Dandidu. Nossa, 360 de dano é muita coisa, viu, gente? Enxurrada de florzinhas. Nossa, ele é muito forte. Tomara que ele não acabe com o nosso Dandidu no segundo ataque, viu? Ixi, acabou. É, galera. Eu acho que a gente não tem muito mais esperança contra ele, não, viu? Ou talvez tenhamos. Tá, mas ele não tem um ataque forte. O arbusto não tem ataque forte contra ele. Então não vai dar certo, gente. Infelizmente. É, não deu certo, galera. Por 58 de vida. Que triste. Vou tentar mais uma vez aqui que faltou muito pouco pra gente conseguir derrotar o T-Rox. Eu acho que se a gente acabar com esse baquetador com dois hits, eu acho que dá. O nosso querido vai ficar com só um de vida. Faltando um ataque pra morrer, a gente usa o nosso arbusto. Saudação de saliva. Olha só o nome do ataque. Ótimo, acabamos com ele. Falta o Dandidu enroscado agora. Opa, o nosso Dandidu tem ataque forte. Faltou um ataque pra ele morrer. Que triste. Nossa, o Messias tem um ataque fraco. Ótimo. Ó, podemos usar aqui, ó. O aterramento gótico contra ele. Já vai acabar com o Dandidu enroscado. Agora, infelizmente, o nosso arbusto vai levar o primeiro ataque do T-Rox. Se ele sobreviver, vai dar boa. Aí, ele sobreviveu. Podemos usar o último ataque do nosso Bokarra. Tchau, Bokarra. Podemos agora ficar trocando. Vamos usar o Dandidu. 204 de dano. Ótimo. Tá, eu acho que ele ainda sobrevive mais no ataque. Vai. Boa. É, sobreviveu. Mas o ataque vai dar certo dessa vez, galera. Saudações de saliva. Vai ficar com 83 de vida. O nosso arbusto vai morrer. Agora, nós pegamos o Dandidu. Usamos o enxurrada de porzinhas. E acabamos com o T-Rox. Caraca, a gente tinha sido que deu boa, viu? Pra sim, nós acabamos a missão. Agora que a gente já tirou as saudades aqui da ilha do Coliseu da Canção. Vamos vir aqui na ilha tribal. Que a gente pode alimentar os nossos bichinhos. E talvez podemos aceitar o bichinho de alguém. Vamos ver aqui, ó. Deixa o like no nome dele. Pedro, fã da família Veteiro. Que legal. Gente, é o Carvalho Polvo que tá faltando? É o Carvalho Polvo. Ó, vou aceitar esse maninho aqui, ó. Porque o nome dele é Salve Dudu, beleza? Olha só que da hora. Vou colocar ele bem aqui. Completamos todos. 30 barra 30 membros diferentes. Ó, vocês pediram tudo o Carvalho Polvo, gente. Eu não tinha visto. Muito obrigada a todos vocês que me adicionaram. Ó, esse daqui é o meu código de amigo pra quem quiser me adicionar, beleza? Vamos pegar aqui o nosso monstrengo. Vamos alimentar um pouco ele. Só que vamos alimentar bem pouco. E agora, ali na nossa ilha eterna, na nossa ilha mística, nós precisamos usar esses exatos cristais pra poder dar o primeiro de nossos monstrinhos. Nosso nível tribal tá igual a 164, gente. Quanta coisa, viu? Eu acho muito legal ver a tribo das outras pessoas. Ó, as melhores tribos aqui, ó. Vamos visitar a tribo desse daqui. Ah, é bem parecida com a nossa, gente. A única coisa que muda é que os bichos aqui estão tudo upados. E tá todo mundo grandão. Olha só que legal. Ó, o mestre mítico com uma ilha bem parecida com a nossa também. Pessoal, que legal essa ilha. Nossa, ele tem que vencer comigo. Agora, eu quero ir lá na nossa ilha de osso, que a gente ainda pode colocar todos os monstrinhos que faltam nela. Ó, aqui a gente colocou a clava, Vera. Monstro sazonal novo. Vamos aproveitar aqui, ó. Bora dar um upgrade no nosso castelo. Em pouquinhos, em pouquinhos, vai acabando o nosso dinheiro, infelizmente. Ó, deixa eu ver quais faltam pra gente conseguir, ó. Falta o cantaralhador, o duque, o bangibula e o juparilhão. Vamos fazer esse cantaralhador. É pedra, água e fogo. A mistura dele. Vou precisar dos donsapos com bicho de fogo. Aí, a lavareta. Tá, não deu certo. Foi um donsapo. Vou mandar esse donsapo lá pra ilha de ambar. Caraca, gente. Ninguém quer um donsapo. Vamos mandar aqui pro conque. Vamos tentar novamente. Tá, vou mandar pro conque de novo, porque não foi. Caraca, galera. Tá difícil. Bom aqui. O nosso donsapo, ele custa bem pouquinho, viu? Duas horas depois. Foi, gente. Finalmente consegui... Tá, eu consegui a lavareta. É incrível o jogo. Eu demorei um tempão pra conseguir um mostrinho novo. Daí, quando eu consigo uma lavareta. Eu acho que essa combinação tá errada, porque o donsapo é extremamente fácil de fazer, não é? Ó, vamos tentar o peixe no zol com o cabeça dura, talvez. Eu acabei de ver. E é isso mesmo. O peixe no zol com o cabeça dura. É essa a combinação mesmo. Aí, foi. Finalmente, o cantarelador tá aqui. Vamos pular esse tempo aqui. Bora colocar no nível 4. Vamos colocar no nível 5 já. Não vai custar tanta comida. E bora ver qual som ele vai fazer. Será se ele vai cantar? Ele é o cantarelador. Ele tem que cantar, né, gente? Gente, que legal! Ele faz um louco. Ele faz um louco. Curte ele, viu? Ele é bem divertidinho. Ou ela também. Tem voz de menina. Ó, o duque. Vou precisar desse daqui. E o cabeça dura, gente. Então bora colocar o nível 4. E vamos tentar conseguir aqui, ó. O bom é que não vai custar nada de diamante. A gente também pode ir energizando a nossa lavareda. R$3,00 depois. Aí, galera, foi. Finalmente conseguiu o duque, gente. Ótimo. GG. Nossa, ele faz um sur de flauta. Bem legal. Já ele tá, tipo, ligado ao chão, talvez. Não sei. Ele é um osso, literalmente. Essa é a ilha do osso. E ele é um osso. Ó, o próximo é um bangíbula. Não é a bangíbula. É a bangíbula. Pra fazer ele é água, fogo e osso. O capuzão dele é dedo enroscado com o Okonko. Vamos ver aqui, ó. O nível do nosso dedo enroscado. Colocar pro nível 10. E bora fazer essa combinação pra conseguir um monstrinho novo. Parece que o Okonko, ele é muito famoso pra conseguir esses monstrinhos. Porque ele tem os dois efeitos aqui. De fogo e de osso, né? De pouquinho em pouquinho, a gente tá conseguindo encher a nossa lavareda, galera. Vai chegar um dia ainda. Caraca, esse daqui foi na segunda tentativa? Que top. Ele ocupa só um espaço. Bora colocar ele aqui, ó. No meinho da galera. Ai, ele faz um som de violão. Eu não tava conseguindo escutar o som dele, que ele tava longe da galera. Mas agora ele tá pro lado. Ó, vamos colocar ele aqui do lado da galera, já que a gente já olhou pro som dele. O som dele é bem legal. Agora o que falta é o chuparilhão. Ele é o mais caro e talvez seja o mais legal até agora. O meu preferido até agora é a murcha. Tirando essa daqui, tá bom, gente? Tirando aquela lavavera. Pra fazer ele é esse carinha aqui do osso e a cantaraladora. Ou cantaralador. Ó, cantaralador com o Strácula. Caraca, foi de primeira? Ah não, que susto. Nossa, vai custar muito pra eu conseguir esse daqui, viu? Meu amigo, vai logo, jogo. Me ajuda, é muito caro. É 30 diamantes cada vez. Eu não quero ter que ligar pro banco. O banco já tá muito bravo comigo, jogo. Ah, mano, eu vou ter que ligar pro banco, galera. Não, não é possível. Vai, jogo, me ajuda. Tá, calma. Ele ainda deu uma última esperança, assim, sabe? Quer ver um zero nos diamantes totalmente agora, gente? Vocês já apostam quanto? Aí, galera, conseguimos a última tentativa, mas conseguimos. Eu vou ter que, infelizmente, ligar pro banco. Calma aí, tomara que eles não brinquem comigo. Eles deixaram, só que eles deixaram muito pouquizinho. Só 113 diamantes. Olha só, vamos pular aqui esse tempo, pular novamente. E aqui está o nosso Juparilhão, galera. Olha só que legal. Vamos colocar ele bem aqui. Obviamente, vamos colocar ele no nível 10, né, gente? Vamos lá, Juparilhão. Nós queremos ver você brilhar. Uou! Ele parece aquele bicho dos cristais. Só que agora com ossos. E assim tá a música completa. Olha só que legal. Ficou a música completa da Ilha do Osso, gente. Ficou a música completa da Ilha do Osso, gente. Ficou a música completa da Ilha do Osso, gente. Ficou muito legal a música deles, viu, galera? Agora, eu quero colocar os nossos Wubox gigantes. Esse Wubox aqui em 3, 2, 1 e... Gigante! Gente, olha só pro tamanho disso. Vamos passar aqui, ó. Já dá pra tentar que seja mais uma abelha beceira, já não dá? Gente, Maria, fiz cocôzinho, viu? Ó, vamos vir aqui na Ilha da Água fazer essa coisa agora. Olha só, vamos deixar esse daqui gigante. Vamos deixar esse outro aqui gigante também. Uou, olha só que lindo, gente. É, acabou meus diamantes. Vou ter que ligar pro banco dos diamantes de novo. Calma aí. Acabou, cara? Me desculpa. Eles brigaram comigo, galera. Tá, mas tá tudo bem que eu consegui mais 110 diamantes. Bora colocar esse daqui gigante também. Olha só pra isso, gente. Eles ficam muito mais legais gigantes. Eles quase não cabem na tela. O legal é que os ubo-boxes já são gigantes. Agora, quando a gente deixa eles mais grandes ainda, fica muito engraçado. Olha só pro tamanho disso, gente. Ó, dá pra vender ou colocar esse DJ? Vamos colocar ele, né? Claro. É mais dinheiro pra conta. Gente, eu já falei pra vocês que esse é o meu favorito. Mas toda vez eu falo que ele é o meu favorito. Que ele é seu presente muito legal. Ó, vamos vir aqui na Ilha da Planta agora que é a ilha que falta. E deixar esse daqui grandão. E também ativar o som dele só por enquanto. Pra gente poder ver como que ele fica gigante fazendo música. Olha só. O engraçado é que todos eles são muito animados. Todos eles fazem sons únicos. Ei, cuidado. Você tá pisando o fantominho, cara. Cuidado o fantominho. Tá sendo pisado. É, mas gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Valeu, tchau, tchau, gente. Não, pera aí. Um extra. Faltou esse ubo-box raro aqui, ó. Aí, ó. Só pra quem ficou até o final do vídeo. Aqui tá o ubo-box raro. E ficou até o final. Comenta o ubo-box raro, beleza? Tchau, gente.